Deus. Irmãos, eu senti vontade aqui agora de compartilhar uma palavra com vocês. Estava ali meditando e Deus falava grandemente comigo através dessa palavra. Jesus certa vez, ele disse o seguinte, Pai, graças te dou porque ocultastes essas coisas aos sábios e instruídos e as revelaste aos pequeninos. A Bíblia diz em 1 Coríntios, 1 Carta aos Coríntios, 1 Carta aos Coríntios, capítulo de número 1, verso de número 26, Irmãos, reparai, pois, na vossa vocação, visto que não foram chamados muitos sábios segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos de nobre nascimento. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. E Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas e aquelas que não são para reduzir a nada as que são, a fim de que ninguém se vanglorie na presença de Deus. Então, não foram muitos sábios segundo a carne, não foram muitos poderosos, não foram muitos de nobre nascimento. Eu vejo Jesus falando, fazendo essa oração, agradecendo a Deus, ao Pai, porque Deus ocultava, Ele oculta as divinas revelações da palavra de Deus, dos grandes. Por quê, irmão? Porque, na verdade, Deus resiste aos soberbos, mas Ele dá graça aos humildes. Então, se você for ver bem, lá em João, capítulo de número 3, a palavra do Senhor fala o seguinte, João, capítulo de número 3, verso de número 5, Jesus fala assim, Em verdade, verdade, te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Ele falando para Nicodemos, o que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires de eu te dizer, importa-vos nascer de novo. Então, quer dizer, Nicodemos era um homem versado em letras, ele era um homem inteligentíssimo, ele era um dos principais dos judeus, mas Jesus disse para ele, importa-vos nascer de novo. Jesus falou, o que é nascido da carne é carne. O que é nascido do Espírito é Espírito. A Bíblia fala que nós, seres humanos, nós estamos, quando nós ainda não, quando ainda nós não tivemos o encontro ainda com Jesus, nós estamos mortos em pecados e delitos. Então, a pessoa, para nascer de novo, ela tem que nascer do Espírito, ou seja, ela tem que receber o Espírito Santo na vida dela. Então, aqui no versículo 10, Jesus fala, Tu és mestre em Israel e não compreendes essas coisas, ou seja, era mestre, o homem era mestre. O engraçado é que no nosso meio, nos dias de hoje, não é diferente. Você vê doutores, você vê juízes, você vê promotores, você vê muitos sábios segundo a carne, mas que não compreendem as revelações de Deus. E continua dizendo, Em verdade, te digo que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que temos visto. Contudo, não aceitais o nosso testemunho. Se tratando das coisas terrenas, não me creio, como crerei se vos falar das celestiais? Quer dizer, Jesus falou para ele, Se você, Nicodemos, você não crê nem nas coisas terrenas, Se eu te falar das coisas do reino, é que você não vai crer mesmo. Porque para entender as coisas do reino de Deus, Deus tem que revelar. Um exemplo é Pedro. Pedro era o pequenino do Senhor, um simples pescador, mas que disse, Para mim, tu és o Cristo. O que significa o Cristo? O enviado, o Filho de Deus. Então, os judeus, ao contrário de Pedro, eles crucificaram Jesus. Paulo, em uma de suas cartas, ele diz o seguinte, Se vocês tivessem conhecido Jesus, jamais teriam crucificado o rei da glória. Jamais teriam crucificado Jesus. Então, primeira carta aos corintios aqui, 1, 26, fala, Visto que não foram chamados muitos sábios segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos de nobre nascimento. A palavra de Deus diz o seguinte, Que o rico não venha se gloriar na sua riqueza, nem o sábio na sua sabedoria, e nem o forte na sua força. Mas se tem algo, se nós temos que nos gloriar, que venhamos a nos gloriar no Senhor, Deus Todo-Poderoso. Por quê? Porque Deus não vai dar honra. Deus não vai permitir, Ele não vai dividir a sua glória com ninguém. Então, muitos hoje, muitos até conhecem a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, conhecem a Bíblia, fazem teologia, têm mestrado, doutorado, têm pós-graduação de teologia, mas ainda assim não conseguem entender e compreender a palavra de Deus como Nicodemos. Por quê? Por causa daquilo que eu disse no começo, Jesus, Pai, graças te dou, ou seja, eu te agradeço, porque ocultaste essas coisas aos sábios e instruídos e as revelaste aos pequeninos. Aí um professor, talvez, de filosofia, talvez um professor de ciências, talvez um professor bem conceituado, ele fica bravo, ele fica muito bravo, ele gasta rios de dinheiro para estudar, para desenvolver alguma coisa, para entender alguma coisa, entendeu? de uma forma técnica. Aí chega um coitadinho que tem três dentes na boca e consegue desenrolar aquilo com uma facilidade enorme, de uma forma simples. Ou seja, o sábio instruído, segundo a carne, demorou, gastou rios de dinheiro para entender aquilo de forma técnica. Mas agora essa pessoa que não tem estudo, que estudou até a terceira série, segunda série, o Espírito Santo, ele dá uma sabedoria para essa pessoa que ela consegue destrinchar isso de uma forma simples. Como o título aqui, de 1 Coríntios capítulo 2, diz o seguinte, que a verdadeira sabedoria é o ensino do Espírito Santo. E mais à frente, lá no capítulo 3, fala o seguinte, o título, a sabedoria humana, ela é sem valor. Então, Deus, ele nunca vai ver as coisas conforme o ser humano vê. O ser humano, para ele, a sabedoria, a sabedoria, para o homem natural, a verdadeira sabedoria, é a sabedoria humana. Mas Deus, ele já é o contrário, ele fala que a sabedoria humana é sem valor, que a verdadeira sabedoria é o ensino do Espírito Santo. A Bíblia diz que quando Pedro, quando João, eles começam a falar de Jesus, quando eles começam a pregar de forma intrépida, ali, aqueles homens que eram estudados, que haviam se formados ali na lei, eles ficaram impressionados, eles ficaram impressionados, por quê? Porque eram homens letrados. porque quando o Espírito Santo vem sobre a vida de um homem, quando o homem se esvazia das coisas desse mundo e deixa o Espírito Santo tomar a vida dele, a Bíblia diz que não há quem resista à sabedoria do Espírito Santo. Eu, por exemplo, eu não gostava de ler, eu odiava ler antes de ser convertido, quando eu era mais jovem, eu não gostava, eu não gostava, aliás, não faz muito tempo que eu me converti, vai fazer oito anos, mas assim, quando eu tinha meus 13, 14 anos, eu odiava ler, hoje a coisa que eu mais gosto de fazer é ler, mas é a Bíblia. Eu amo ler, eu amo meditar, eu não sabia, fizeram uma pesquisa aí, disseram que todo analfabeto funcional, ele não consegue interpretar uma frase que ele lê. Eu leio um texto da Bíblia, eu consigo compreender perfeitamente, por quê? Porque não é minha sabedoria, é a sabedoria do Espírito Santo, é a sabedoria do alto, e tem doutores que lê um versículo da Bíblia, ele não consegue entender segundo o Espírito, ele entende segundo a carne, mas entende tudo errado, por quê? Porque ele é nascido da carne, ele ainda não é nascido do Espírito. Então, Deus, ele nos deixa essa palavra aqui. Outro dia, minha esposa até estava falando, até estava comentando com ela, que, às vezes, um agricultor, ele quer explicar para você uma coisa de forma técnica, ele quer, sabe, explica isso, explica aquilo, e você não entende nada, porque tem palavras ali que você não vai entender. E Deus, muitas das vezes, ele nos explica coisas referentes ao campo, às plantas, tudo que faz referência ali, agricultura, agropecuária, ele nos ensina na palavra dele, de forma simples. Por exemplo, quando Deus fala sobre uma árvore plantada junto ao rio, que as suas folhas não vão murchar, que elas vão ficar verdes, que essa árvore nunca vai deixar de dar fruto. Então, tudo isso é simbólico, tudo isso você entende de uma forma espiritual. E as pessoas, elas ficam se matando para entender, para compreender isso, quando, na verdade, se elas não nascerem de novo, elas não vão conseguir compreender. Por quê? Porque elas têm que nascer do Espírito Santo. O Espírito Santo é quem vai conduzir essa pessoa ao entendimento. Então, o versículo 27 diz assim, 1 Coríntios 1, 27, Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios. E escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. Quer dizer, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios. Você pode ver, Deus não escolhe muitos sábios, segundo a carne. Deus escolhe loucos, ou seja, aquele que está lá na droga, é a prostituta. Aí as pessoas estão na carne e não conseguem entender. Ai, meu Deus, era bandido. Olha, estava fazendo besteira ontem e já está na igreja. As pessoas não conseguem entender que é o Espírito Santo que faz a transformação na vida da pessoa. Há pessoas que ainda falam, nossa, fez besteira a vida toda e agora quer dar uma de crente. É porque as pessoas não entendem que é o Espírito Santo que fez a transformação na vida daquela pessoa, que mudou ela, que está moldando ela, aos poucos. diz assim, para envergonhar os sábios e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. Por que Deus escolhe as coisas fracas para envergonhar as fortes? Porque se Ele escolher a forte, a pessoa vai se gabar. Não, é porque eu sou forte. Se Deus escolhe uma pessoa rica, não, é porque eu sou rico. Se escolhe uma pessoa muito estudada, vai falar, não, foi porque eu estudei, foi porque eu gastei muito dinheiro em estudo, porque eu estudei em Harvard, lá nos Estados Unidos, é porque eu estudei não sei mais aonde. Então, versículo 28, Deus escolheu as coisas humildes do mundo, Deus sempre escolhe as coisas humildes e as desprezadas e aquelas que não são para reduzir a nada, que são Maria Magdalena, mulher desprezada pelos judeus, pela Lio Sábio segundo a carne, era desprezada, mas Deus escolheu ela, foi uma das maiores seguidoras, nosso Senhor Jesus Cristo. Olha para a vida dos apóstolos, olha para a vida de Mateus, coletor de impostos, ele era um coletor de impostos, ele era um publicano, olha para a vida de Pedro, pescador, olha para a vida de de André, de Tiago, olha para a vida desses homens, olha para a vida de todos aqueles que são usados por Deus, ou seja, são homens que não tem nada a oferecer para Deus, Deus não escolhe uma pessoa pela sua capacidade humana, Deus escolhe uma pessoa pela sua simplicidade, pela sua humildade, Deus escolhe uma pessoa quando ninguém dá mais nada por aquela pessoa, quando todos descartam a possibilidade daquela pessoa ela ser alguma coisa, é aí onde Deus fala, é esse que eu quero, é esse que eu vou levantar, Gideão era o menor da casa do pai dele, a tribo dele era menor, ele era o menor, ele era o menor, Davi, Davi, até o pai dele nem lembrava dele, mas Deus lembrava, Deus escolheu, Jeremias, ah senhor, eu não sei falar, Deus falou, eu vou colocar as minhas palavras na sua boca, Moisés, senhor, eu sou pesado de boca, eu sou pesado de língua, Deus falou, é você que eu quero, então Deus sempre escolhendo as coisas loucas deste mundo para envergonhar as sábias, Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas e aquelas que não são para reduzir a nadas que são, por que para reduzir a nadas que são? justamente para o juiz olhar para o analfabeto e falar assim, é, eu tenho que engolir seco, eu tenho que engolir seco, por quê? Porque é por isso que o mundo não aceita as coisas de Deus, irmãos, é por isso que o mundo não aceita as coisas de Deus, porque as coisas de Deus é loucura, certa vez Jesus mandou Pedro ir lá no rio pescar um peixe para tirar uma moeda dentro da boca de um peixe para poder pagar o imposto que eles estavam cobrando lá, agora compreende isso para você ver, olha que coisa louca isso, e lá na boca de um peixe Jesus falou, Pedro vai lá no rio, o primeiro peixe que você pescar abre a boca dele, dentro da boca vai ter um instato, pega aquela moeda, paga o meu imposto e depois paga o seu, como que, olha para você ver, Jesus sempre vai ir na contramão do mundo, o mundo, carne, nunca vai entender as coisas do meu filho, se não nascer de novo, nunca vai compreender as coisas do meu filho, porque Paulo diz que as coisas espirituais se discernem espiritualmente, carne não pode discernir, e o filho discernir carne, mas carne não pode discernir, Paulo ele falou, o homem natural, ele não consegue compreender as coisas espirituais, o homem espiritual diz que Deus é a coisa, mas ninguém serve isso, então, amado, eu gostaria de deixar essa palavra, eu gostaria de me delongar, eu amo falar da vida, se eu pudesse passar em uma hora, mas, peço a mensagem que eu tenho para o meu filho, ele disse que eu não quis ser alguma coisa, como eu aprendi na minha casa, ele me escolheu porque eu fiz muito mentira, não é nada, ele me escolheu muito pecado, muita sincera, ele me escolheu justamente porque eu não fiz uma história do mundo, que eu era um ser estresado, uma coisa louca, ele quis mostrar para o mundo, que eu era uma coisa prática, para ele fazer o corpo e a minha vida, então, da mesma forma, eu falava da parte do Deus, eu sou um filho de Deus, eu sou um filho de Deus, justamente porque você não era nada, hoje Deus o que fez, porque Ele está perfeiçoando você, está usando você, está me derrubando muitas pessoas que quiseram me lançar na prova que eu não quero entender mas Deus vai ser que eu fosse muito obrigado a ver que eu me fez muito bem, eu quero que ela tenha essa palavra que eu tinha e ficava em nome de Deus, amém?